Arunokazu Village right we have some weapons and we have lots of money we can't afford to buy one of those a gente pode aproveitar para comprar alguma dessas armas já que já que temos bastante dinheiro, bastante dogmas Talvez eu fique com a Eu volte a pegar a plaga A plaga, the plague Porém eu vou perder a habilidade de cura Vamos esperar um pouquinho Ah, isso é muito interessante Então, nós podemos Restore mais health Com a healing strike Ou podemos aplicar Random debuffs Bem, se eu escolhi a plaga Weapon, eu posso Obtain a healing strike So I can have some sustain Ok, eu vou fazer Seeds, uma nova somente Muito bem, uma fruta Pra recuperar a vida A gente não precisa dela agora Do not need that fruit right now There's something up above Let's see Ok, free weapons We have Agony And Aurain Let's sell Uh, um Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Okay, we managed to restore health. That's great. And here's the ending of the level. Is this it? Yeah, yeah, kinda. But at least we should sell the fleeting fruit first. Now we can go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Three weapons. Again we have the parasite blade. It's a level 8 weapon. However, we shall stick with the plague. Alright then. First key has been found. Let's take for the other one. Shrine of Edeleth. I think we are facing it. However, we don't have the guardian engine anymore, so we have to be cautious. And, once again in Spanish, I respond to your call, almighty mother. This front of your legacy will not be left without punishment. How dramatic. Are all of you in the Shadow Horde on this plan? You have the gift of the word. However, I would invite you to get better at fighting. What a drama. Are all of you in the Shadow Horde on this plan? You have the gift of the word. However, I would invite you to improve the fight. I am Geridas, Master of the Forbidden Arts. Was it you who disturbed our mother's rest? That's correct. The same king of darkness plundering the offers of your dear infernal goddess. That's right. The same king of darkness plundering the offers of your dear infernal goddess. Now, do me a favor and step aside. I don't want to paint the walls with your brain. Oh my. Now, do me a favor and step aside. I don't want to paint the walls with your brain. Are you really him? Oh, my expectations were too high. Such deception. What do you mean your manure pile? If you have anything to object about me, say it already. What do you want to say to your monge of strume? If there's something you want to say about me, say it in my face. It is nothing, except that I wasn't imagining the king of darkness with such ridiculous hair. All right then, I can tolerate jokes about my fine style or my armor, but that's personal. All right then, let's go. All right then, let's go. Game over. Hmm, well, quite easy. Foi fácil, mas claro, a arma que eu estou está bem poderosa, não dá para contar muito. O mestre das artes proibidas, mais como o mestre de morrer. Muito bem, nós temos uma arma simples para executor e nós temos uma gem flower. Nós estamos pegando a flower, nós vamos pegar a gema. Continuando, agora temos que restaurar a nossa saúde. Isso não será tão difícil. É difícil recuperar um pouco da vida, mas não vai ser tão difícil assim. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alright, we can't apply incendiary I think we are taken Great That's it for now, we shall go back O bom que incendiary vai combinar um pouco com o dano da maldição O bom que incendiary vai combinar um pouco com o dano da maldição Oxumo de juice tudo bem, não tem mais nada espera, eu não vi isso eu estava olhando para o mapa não vi o cara ali, estava olhando para o mapa fruta, talvez nós podemos pegar mais tarde talvez depois, a gente pega a fruta tudo bem, a 4ª chave foi encontrada agora nós vamos... o que é isso? você não é velho demais para se aventurar? e você? você não é muito jovem para ter cabelo branco? trouxe você me pegou de qualquer forma, o que você está fazendo velhote? eu estou aqui porque o Mehara, o meu melhor discípulo aquele que eu instruí na Archa do Hayai Kaze ele foi derrotado contra todas as chances eita, mas se ele é o mestre a gente está ferrado, a gente vai pegar o mestre do mestre uau, eu me pergunto quem foi? talvez um guerreiro com um luxuoso cabelo cinza? seu sarcasmo te entrega se você... se o que você disser é verdade você será meu novo aprendiz as leis Hayai Kaze são claras nisso agradeço, mas a experiência é minha única professora e eu tenho todo o tempo do mundo para aprender esperarei por você no meu velho dojo na cidade faminta meu mais novo aprendiz não se atrase pois a pontualidade é a primeira aula da arte do vento eu acabei de falar que eu não quero eita nois olha só, será que a gente vai aprender uma nova habilidade? é uma coisa diferente? talvez vamos aprender algo novo? uma nova técnica ou habilidade? vamos descobrir mais porém Outro Para mais armas, nós temos uma muito forte Parasite Blade, um nível 10, mas uma Useless Gem, não, eles não são... ... worth, agora. Agora, então, então, esse é o fim, não há nada mais para fazer, eu acredito. Nós podemos, pelo menos, restaurar a nossa saúde com as frutas que deixamos antes. Não há mais nada que possamos fazer aqui, mas a gente pode restaurar a vida. Ok, então, aqui estamos de novo. Vamos lá! Muito bem. Muito bem. Now, let's see what are our rewards. Equipment, seeds, we can restore health already, we have an epic withering, how about this one? Infestation. 30% de dano é mais para alvos envenenados, não tem porquê, e aqui também não vamos pegar. Now we shall continue to the next level. Where are we going? Now in the port of Venetia? Uh, both receiving an instant death. Alright, the regeneration gem is quite interesting, but we are not taking, not now. Great. Alright, more weapons, a level 10 withering, hmm, no. The death roulette, let's take a look. Muito bem, então, deslizando mais uma vez, porém vou aumentar o dano em 12% se eu abrir 3 baús. Então, vamos lá. Hum, others gifts? Or incendiary? How about none of the two? Que tal nenhum das duas? The shrine of Edelith, but not as we are sliding. No, enquanto estivermos deslizando, daqui a pouco vamos voltar. Hmm. Um, last weird again. Olha só, vic one Whoa. Ok, mais um caixão para ir. Mais um baú para encerrar a maldição. Ok, o que aconteceu lá? Muito bom então, estamos terminados com a cursa. Agora podemos ir para o portal do santuário de Idalith. Agora podemos enfrentar a Idalith. Aqui está o endo. Vamos abrir o portal. Vamos enfrentar ela agora. Vamos lá. Vamos lá. Em espanhol, mais uma vez. Meu aço é forte. Minha lança não tem perdão, não tem clemência. Minha fé em ti, mãe dos demônios, não conhece limites. Minha fé em ti, mãe dos demônios, não conhece limites. Cala a boca, escravo de Idalith. Os discursos de vilão estão muito conhecidos. São um clichê que não agrada a ninguém. Shut up, Idalith slave. Eu sei por que estás aqui. Vamos acabar com isso. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu sei por que você está aqui. Nós deveríamos terminar isso agora. Eu tenho melhores coisas para fazer. o grande inquisidor. E tu quem é? A quem terei que julgar dessa vez? Em nome da Nossa Senhora. Who shall I judge this time in the name of our mother? Eu costumava ter o nome, mas eu esqueci há muito tempo. Pode me chamar de o rei da escuridão, se não se importa. I used to have a name, however, I have forgotten it a long time ago. So, you can call me the king of darkness, if you don't mind. Oh, um dos monarcas malditos. A nossa mãe dos demônios tem um lugar especial para ti. Oh, one of the cursed monarchs. Our mother of demons have a special place for you. Então, pode mandar os meus cumprimentos a Idalith quando eu te devolver para ela. Então, eu posso dar a Idalith o melhor de mim quando eu te devolver para ela. Eu sou o que ele! Fim do que ele! Você está aí! Você está aí! Tudo bem. Fim do que ele! Ok, então. Agora vamos ver o que podemos obter. Vamos ver o que podemos pegar aqui. Ledazios, o grande inquisidor e o criador de minhocas. Alguma coisa me diz que nós nos encontraremos mais uma vez. O que é isso? Ah, o nível de arma. Isso é bom. Eu acho que estamos elevando o nível da arma. E isso é isso. Agora temos outros espaços para explorar. Essa arma é muito forte. Essa arma é muito forte. Eu gostei. E temos status roulet. Muito bem, então. Isso é isso. Vamos lá. Para o próximo nível. Vou me tirar um dos. Vamos lá. Vamos lá. Vacunas também. 3 armas, e vamos vendê-las de novo. Oh, mentira! Vamos, vamos! Alright then, let's start the challenge Very well done Good enough, we didn't take so much damage At least we could restore it, of course Alright then Such a massacre, come on Alright, let's do it Alright, let's do it O que é isso? 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 O que é isso?